Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos viajar para as Montanhas Nevoentas e descobrir os seus principais aspectos históricos e geográficos. A Cadeia Montanhosa Essa cadeia montanhosa é uma das mais importantes da Terra-média e foi palco de muitos acontecimentos. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve aqui clicando no botão de se inscrever e depois clica no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O vídeo de hoje vai para o Lourenço Berger. As Montanhas Nevoentas, por vezes chamadas de Montanhas da Névoa ou até Torres de Névoa, em Sindarin recebeu o nome de Hithaeglir. Essa palavra é composta de Hith, Névoa e Oeglir, Cadeia Montanhosa. Esqueçam aquelas traduções que trouxeram Montanhas Sombrias, pois esse nome é utilizado para um outro lugar. As Montanhas Nevoentas foram erguidas por Melkor para impedir a cavalgada de Oromë. Como já vimos lá no TT número 122, que é sobre o Caçador dos Valar, ele costumava vir fazer suas caçadas na Terra-média. E numa dessas viagens ele acabou encontrando os Elfos depois do seu despertar. Naquele tempo as Hithaeglir eram mais altas e mais terríveis. A localização exata das Montanhas era entre Eriador no Oeste e o Grande Rio Anduin no Leste. Sobre o Grande Rio já tem um vídeo bem completinho, que é o TT número 205. Não deixem de conferir lá. Basicamente, as Montanhas Nevoentas dividiam Eriador das Terras Ermas. No norte as Montanhas Nevoentas se encontravam com as Montanhas Cinzentas à direita. Na esquerda com as Montanhas de Angmar, que faziam parte do Antigo Reino do Senhor dos Nazgûl. No sul as Montanhas terminavam no Desfiladeiro de Rohan, em direção às Montanhas Brancas. Como vamos ver, havia vários povoamentos, florestas e acidentes geográficos ao longo da cordilheira. Angmar, Eregion, Terra Parda, Lothlórien, Fangorn, Casa Dûm, Cidade Goberin, Eothiod e por aí vai. Elfos moraram em ambos os lados das Montanhas, mas também homens, anãos e até hobbits durante um certo período. Começando então pelo norte, vamos destacar Carnidûm, a capital do Reino de Angmar. Aqui ficava a concentração das terríveis criaturas que faziam parte dos exércitos do Rei dos Bruxos. Com o fim daquele reino, o nome da antiga fortaleza nunca mais foi mencionado. Monte Gundabad, de acordo com a lenda, foi aqui onde despertou Durin I, e por isso o local era venerado pelos Anãos. Porém, em tempos posteriores, ele foi tomado pelos Orques e se tornou a capital dessas criaturas no norte. Foi aqui que as tropas Órquicas se concentraram para partir para a Batalha dos Cinco Exércitos. Framsburg era a capital dos Eothiod, os ancestrais dos Rohirrim. Seu nome vem de Fram, o antigo líder que matou o dragão Skatha, o Verme, sobre o qual nós já falamos lá no TT nº 247. A cidade ficava no meio do encontro de dois rios. Languel, que nascia nas Montanhas Nevoentas, e Graylin, que nascia nas Montanhas Cinzentas. Juntos, eles davam origem ao Anduin. A Charneca Iten ficava do lado ocidental das montanhas, ao norte de Valfenda. Charneca é um terreno meio árido onde só crescem plantas rasteiras. E aquela era uma região onde viviam Trolls. Para saber tudo sobre essas criaturas, confiram o TT nº 12. O Ninho das Águias ficava do lado oriental. Sua localização exata não é conhecida, mas devia ser perto da cidade de Gobelin. Aqui, dois fatos podem ser destacados. Foi para cá que as águias levaram Thorin e companhia quando eles foram atacados pelos Wards. E também daqui as águias ajudavam os elfos de Valfenda fornecendo informações sobre o que ocorria a leste das montanhas, incluindo movimentações dos orques. A Carrocha era uma espécie de rocha alta que ficava no meio da passagem do rio Anduin. Ela tinha degraus feitos por Beorn, por onde ele costumava subir para observar a lua ou as montanhas. Chegamos a um dos meus locais favoritos na Terra-média, Imladris ou Valfenda. Ficava no limite de Eriador. Eu nem vou me alongar aqui, pois eu quero falar sobre a Casa de Elrond no próximo vídeo. Do lado oposto das montanhas nevoentas, a partir do passo de Imladris, descia a antiga Estrada dos Anãos. Esse caminho, que era antiquíssimo, cruzava a Floresta das Trevas até chegar no rio Corrente. A cidade Gobelin, onde moravam os Gobelins, ou os Orques, que era governada pelo Grão Orque, ou o Grão Gobelin, até que este foi morto por Gandalf. Os Campos de Lys eram uma região pantanosa que ficava entre as montanhas e o Grande Rio. A grande importância do local é que foi onde Cíldor foi emboscado por Orques e foi morto. Aqui, o Um Anel foi perdido e milênios depois encontrado por Smígol, como nós falamos lá no TT número 128. Mais abaixo, do lado oeste, temos o antigo e extinto Reino Élfico de Eregion. O Grande Reduto dos Noldor na Segunda Era foi governado por um tempo por Galadriel e Celeborn, e depois por Celebrimbor, neto de Feanor, sobre o qual falamos lá no TT número 50. Eregion acolheu Anathar, o Senhor dos Presentes, que os ensinou a fazer Anéis de Poder. Essa história foi toda contada no vídeo sobre Celebrimbor. Vizinho a Eregion, na região central das montanhas, ficava Khazadun, no seio de Hithaeglir. O principal reino dos Anãos, o glória do povo de Durin. Falamos bastante do que ocorreu em Moria, lá no TT número 108, sobre os Barbas Longas. A Cidade dos Anãos ficava embaixo das Montanhas de Moria, os Três Grandes Picos. Karasras, o Cruel, chamado de Barazimbar pelos Anãos ou Chifre Vermelho. Kelebedil, o Branco ou Pico de Prata, chamado de Ziraxigil pelos Anões. E Fanuidhol, o Cabeça de Vento, Bundushathur para os Anãos. O Portão Leste de Moria dava para o Vale de Nanduhirion, Asanubizar para os Anãos, o Vale do Riacho Escuro. O Veio de Prata jorrava para o Lago Espelho, ou Kele de Zaram. Nos dias antigos, Durin olhou para seu reflexo na água e viu as estrelas posicionadas em cima de sua cabeça, como se fossem uma coroa. Depois de sair de Eregion, Galadriel e Celeborn foram para Lothlórien, a intocada terra élfica protegida dos efeitos da passagem do tempo pelo Anel de Poder. Um dos próximos vídeos do César será sobre Lórien, mas já tem um sobre Galadriel que é o TT nº 93. Não deixem de conferir lá. A Terra Parda também ficava à sombra das Montanhas Nevoentas. Era povoada pelos Terrapardenses, Homens da Escuridão, como nós vimos lá no TT nº 82. Os Terrapardenses eram descendentes dos Homens das Montanhas, e de lá alguns foram para a aldeia de Bri, onde interagiam bem com os Hobbits. Colado ao lado leste das Montanhas, ficava a antiga Floresta de Fangorn, o Lar de Barbárvore. Era uma remanescente da grande floresta que havia nos dias antigos, que chegava até a Floresta Velha no Condado. Além das árvores, viviam ali os Ents e os Huornes, sobre os quais o César falou lá no TT nº 41. Na porção sul das Montanhas Nevoentas ficava a grande fortaleza de Isengard, onde morava o mago Saruman, o Branco. A Torre de Orthanc ficava dentro do Anel de Isengard, uma formação circular que saía das montanhas e deixava apenas uma pequena entrada de acesso. Como vocês podem ver, as Montanhas Nevoentas eram um palco de diversos ajuntamentos populacionais. Viveram ali os Elfos, Homens, Anãos, Águias, Orques, Trolls, e havia muitos rios e florestas nas áreas adjacentes. Além disso, reinos começaram e terminaram ali. Guerras foram travadas, e muitos viajantes cruzavam a cordilheira. Música 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 Música